Bom dia, obrigada pela sua companhia. Quinta-feira, 14 de julho, já estamos na metade do mês que marca metade do ano. O tempo voa, né gente? Agora 11 horas pontualmente. Hoje a gente fala sobre como ter um movimento constante de produtividade. Quem traz essas informações é o Adriano Luiz Espanhol, empresário, consultor de inovação. Também tem o quadro Vida Sem Filtro. Hoje a gente fala sobre os desafios da maternidade na juventude. Eu tenho a participação de duas mães, a Cálita Oliveira e também da Bárbara da Silva Bedim. E a gente vai conversar ainda sobre esse tema com a Sirlene Pereira, que é psicóloga. E você pode participar, interagir com a gente sempre pelo WhatsApp 99122-28199. A gente também fala hoje sobre saúde bucal. O doutor Kleber está aqui para participar do programa. Tem imagens para a gente abrir o Tarouba Cidade de hoje. Imagens de Cascavel aí na sua tela. A região oeste da cidade, aquele ventinho que não para, né gente? 20 graus é a temperatura neste momento. Não tem previsão de pancadas de chuva hoje. Mas você sabe que todos os detalhes relativos à previsão do tempo, você confere daqui a pouquinho no Jornal Tarouba, a primeira edição, que começa logo na sequência aqui do nosso Tarouba Cidade. Vamos falar de saúde bucal? O doutor Kleber do Centro Odontológico Sorriso está aqui com a gente hoje. Bom dia, doutor. Bem-vindo. Fazia tempo que não vinha, né? Bom dia, Liz. Bom dia a todos. Pois é. A nossa agenda, o dia a dia, a correria do dia a dia, às vezes não nos permite vir aqui e trazer as informações e todas as notícias da saúde bucal. Mas sempre que possível, nós estamos sempre aqui. O Centro Odontológico Sorriso está sempre aqui com a gente, né? Tem as informações. Mas ter o doutor aqui ao vivo é sempre muito bacana. Olha a dúvida de hoje, tá, doutor? Uso dentadura há 25 anos? Posso fazer implantes dentários? Eu acho que é uma dúvida comum de quem já usa dentadura há muito tempo e imagina que já não pode mais ter a opção do implante. Sem dúvida. Liz, essa é uma situação muito comum no Brasil, considerando que o Brasil é o país dos desdentados. Então, existem milhões e milhões de pessoas que estão nessa situação, que usam dentadura, que é desconfortável, que machuca, que, para sua autoestima, tem problema com mastigação, enfim. Então, essa é a hora de substituirmos essa situação, pegarmos essa dentadura móvel, jogar fora. Olha que situação. Isso é possível. Mesmo quem usa há 10, há 20, há 30, há 40 anos que usa dentadura. Antigamente, até eles, tenho certeza que quem está em casa vai se identificar, algumas pessoas, ganhava-se de presente dos pais a extração dos dentes quando era jovem, né? Ganhava-se uma dentadura. Olha que absurdo. É que isso era o moderno naquela época, né, doutor? Era a alternativa da época. Era uma realidade, algumas décadas atrás. Então, muita gente que foi, que passou por essa situação hoje, está procurando os implantes dentários para ter os seus dentes fixos novamente. E nós temos essa possibilidade, sim, mesmo. A nossa telespectadora que perguntou se ela usa há 25 anos. Pode, sem dúvida nenhuma. Esse é um público que tem nos procurado dia a dia, 25, 30 anos, 40 anos. É possível, sim. Passa-se, claro, por uma avaliação específica. Se existir a necessidade, a gente trabalha com outras opções de enxerto e tudo mais para providenciar o osso que foi perdido, que foi perdido durante esse tempo todo. Por que existe essa falta óssea? Com o passar dos anos, sem os dentes naturais, a gente pode ter essa perda óssea? Não todos os casos, né, doutor? Isso. A maioria dos casos funciona de que forma? Quando perde-se um dente, e por isso a gente sempre fala, perder um dente, procure... O quanto antes, né? O quanto antes, colocar o implante ou reabilitar no local do dente que foi perdido, porque à medida que o tempo passa, no local onde não existem os dentes mais, a estrutura óssea de suporte que havia para esse dente não vai existir mais, vai perdendo com o passar do tempo. Então, essas pessoas que usam dentaduras há muitos anos, 20, 30 anos, 40 anos, tendem a ter muito pouco osso, mas existem recursos de reconstrução, de reabilitação para que a gente possa colocar os implantes e aí sim fixar todos os dentes novamente. Viu? É possível, não tem desculpa. Ficou interessado? A equipe do doutor Kleber, também do doutor Fábio, está a postos para atender vocês com todo cuidado e carinho. E o Centro Odontológico Sorriso fica bem no centro de Cascavel, facilita muito aí para você. É ali na Avenida Brasil, quase esquina com a rua Castro Alves. Você pode agendar o seu horário ligando para o número 3223-5041. Vou repetir aí para você que tem o sonho do implante dentário, hein? 3223-5041. Às vezes tem pessoa também que tem outros sonhos de alinhar seus dentes, de usar um aparelho. Todos os procedimentos que você imaginar tem lá no Centro Odontológico Sorriso. Quer complementar, doutor? Isso, só lembrando, a saúde começa pela boca, não é? Então, como você comentou no início do programa, o tempo está passando, já estamos na metade do ano e fica se esperando, aguardando, vou deixar para depois, para amanhã. Reabilite a sua qualidade de vida, mastigação, autoestima, agora já. Pode nos procurar, a nossa equipe toda está à disposição e vai ser um prazer atendê-los. Tá certo, doutor. Obrigada pela participação, volte mais vezes. Gente, quem aí está seguindo o nosso Instagram? Olha só, é fácil seguir, né? Arroba Tarobacidade. Já tem, a gente sempre posta, né? Os bastidores aqui do programa, os nossos convidados. Todo mundo que passa por aqui, abre a tela cheia aí para o pessoal de casa ver bem. Isso aí, esse é o nosso Instagram. Todos os convidados que passam por aqui têm fotinhos registradas aqui nas nossas redes sociais. E vai lá para cima agora, para eu mostrar aquele link que facilita muito a sua vida. No alto da tela, a gente tem um atalho para você. Você clica nesse link, ele vai te direcionar diretamente para o nosso portal, na página do nosso programa. Aqui está tudo por data. Elis, perdi a entrevista, queria tanto ver. É só você entrar. Hoje, por exemplo, na sequência do programa, as entrevistas de hoje, reportagens, já são postadas aqui no nosso Instagram. Tá bom? Então, segue lá, arroba Tarobacidade. Olha só, vamos falar agora sobre como ter um movimento constante de produtividade, conquistas diárias. Às vezes a gente parece que fica meio empacado, você quer ter mais energia, não sabe como começar. Hoje a gente recebe aqui o Adriano Luiz Espanhol, que é empresário, é consultor de inovação. Fala um pouquinho disso para a gente. Adriano, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Luiz. Como é que está? Estou tranquilo? Tudo bem. Ter produtividade é importante, seja qual for o nosso trabalho, né? Mesmo que eu seja funcionária ou que eu seja empreendedora, eu preciso produzir no dia a dia para eu ver minhas conquistas, ter meus sonhos realizados. Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil e, por vezes, é até um pouco cruel que a gente percebe que no dia a dia parece que as coisas estão só acontecendo, acontecendo, a gente não chegou em lugar nenhum. Está deixando a vida levar, né? Exatamente. Inclusive, uma das principais formas que o nosso cérebro usa para perceber o tempo é quando a gente tem conquista. Então, para aquela pessoa que está lá em casa, que está percebendo que o ano está voando, quer dizer que provavelmente você passou muitos dias só fazendo um monte de atividade, mas não se percebeu conquistando algo. Então, essa marcação de que você teve uma noção de conquistar algo para si, pouco que seja, ela ajuda você a se incentivar a buscar mais coisas. Isso para a vida pessoal, isso para a vida profissional. É importante a gente tomar essa clareza de que ninguém é produtivo só no trabalho. Vai lá no trabalho, trabalha, rende, 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 faz um monte de coisa e chega em casa e larga e não consegue fazer nada. A pessoa, ela consegue chegar em resultados conforme os hábitos que ela tem, as decisões que ela tem. E aí, se a pessoa está trabalhando um monte, mas chega em casa e fica largado, isso tende a voltar para o trabalho e, em qualquer momento que ela puder, ela vai dar aquela reduzida. E uma outra visão que é bastante errada que a gente tem é que, para a gente ser bem produtivo, a gente precisa trabalhar muito. Isso é uma das piores culturas que nós temos, e não é só no Brasil. Tem vários outros países que têm uma cultura desse jeito também. A principal questão é o que a gente quer alcançar. Por exemplo, muita gente se incentiva para fazer alguma atividade, algum movimento de saúde, quando está perto daquele casamento, que quer caber no vestido, quando... Quando tem um objetivo, né? Quando vai para o médico e o médico dá aquela notícia meio desagradável e a pessoa começa a se mexer. Mas por que ela já não buscou antes? Antes ela simplesmente estava passando pela saúde dela sem perceber onde eu quero chegar com a minha saúde, onde eu quero chegar com o meu patrimônio, o que eu preciso buscar. E é só a gente tendo esses objetivos claros, o que a gente quer conquistar, seja no trabalho, seja na vida pessoal, que a gente consegue perceber que nós estamos realmente sendo produtivos. Por quê? É muito, muito fácil da gente colocar 50, 70% do tempo do nosso dia com atividades que não levam para lugar nenhum. Inclusive, um dos motivos pelos quais as pessoas odeiam lavar a louça e limpar a casa. O que tem que fazer, 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 toda vez, toda vez. Tá, e o que isso me trouxe? Ah, me trouxe uma casa mais agradável. Mas isso me levou para onde na vida? Ah, tem uma casa mais agradável. Não leva para um grande objetivo de vida. Por isso que a gente não gosta muito de fazer. Exatamente. A paz, né? A paz de ver aquela pia limpa é importante também, né? Ajuda pra caramba. Então, é bacana que agora tem se falado mais do quanto essa cultura, vamos falar aqui latino-americana, né? De não ficar somente trabalhando demais, mas também alcançando bons objetivos é importante e é relevante para que a pessoa se sinta alcançando os objetivos da vida. Para que ela consiga reduzir as atividades que ela tem no dia dela e para que ela consiga também ter os seus sonhos alcançados, para que ela pare de desperdiçar esforço. Quais são os passos para isso? Você já falou aí que não adianta você ser produtivo só no trabalho ou só na vida pessoal. Tem coisas que tem que andar juntas aí para você alcançar essa produtividade. Exato. A pessoa, primeiro de tudo, ela precisa entender que o que ela quer alcançar. No trabalho, geralmente, geralmente você tem algumas metas. Se não tiver, peça para você ter noção exatamente de quais são os... onde você tem que alcançar. Para você, estabeleça isso também. Para você é mais importante o quê? O teu lado espiritual, teu lado de saúde, teu lado de família e coloque objetivos claros. Lado de família. Ah, eu quero estar todos os dias, quatro horas por noite com a minha família, curtir e descansar. Perfeito. Eu quero ter uma rotina X de exercícios ou de ida para a igreja. Perfeito. O que é relevante para você? E a partir do momento que você estipulou esses objetivos, você começa a priorizar eles. Então, tenha essa clareza no trabalho e na vida pessoal. Momento para o trabalho, momento para a vida pessoal. E só coloque, ou busque colocar ao máximo possível atividades no seu dia a dia que te levem para esses objetivos. Para você não ocupar o seu tempo somente com um milhão de coisas que os outros estão pedindo, mas que no final das contas você se sente vazio. Você não está crescendo. Você está carregando um monte de gente nas costas. Você está fazendo trabalho, trabalho, trabalho e acabando com a sua energia. Chega cansado em casa. E com todo o seu tempo, né? E não está vendo resultado. A rotina é importante, Adriano? A rotina ajuda muito, muito sim, principalmente para coisas que demoram mais tempo para acontecer. De novo. Quer ir lá naquele evento, quer ficar bonitinho para ir para a praia, vamos dizer, para o final do ano agora. Não vai ser amanhã que você vai fazer 3 minutos, 10 minutos, 30 minutos de corrida que vai fazer você chegar na saúde que você quer. Você vai precisar ter uma rotina para ter ganhos pequenos, mas que somados te levam para o objetivo que você quer. Com finanças, a mesma coisa. Para o trabalho, é exatamente a mesma coisa. A rotina de você começar a organizar o seu dia, colocar em qual horário a saúde, você consegue se dedicar para a saúde, se é de manhã, se é de noite. A rotina de que momento que você vai cuidar da sua saúde mental, que você vai cuidar da sua família. Chegando no trabalho, o que você vai fazer primeiro? O que você vai fazer depois? É muito bom que você tenha isso, porque o seu cérebro se acostuma. Depois que você começa a correr por duas ou três semanas, ou fazer algum exercício, e você não faz em algum dos dias depois, o teu corpo reclama. Fica mais fácil de você manter. E não adianta ter só força de vontade. A rotina, ela é necessária para que aquilo fique automático na hora de você decidir. Será que eu vou fazer outra coisa? Vai. Vai porque você já está acostumado. Você nem está pensando mais. Você já levanta, já faz uma comida saudável, porque você está buscando aquele objetivo, então você não vai colocar três quilos de bacon no seu omelete de manhã. E aí, a partir disso, agora eu vou fazer exercício. Já virou algo costumeiro. Mesmo para quem trabalha mais em modelos de projeto, por exemplo, que todo dia é uma coisa diferente. Espera aí. Deixa eu fazer primeiro o que está levando para o resultado que eu espero. Financeiro ou de reconhecimento no mercado, por exemplo. Ter aquelas pequenas metas, os seus objetivos bem definidos, vai motivar você a fazer esse caminho, porque você já está olhando lá no final, onde eu quero chegar, né? E bacana isso de falar que essa produtividade está em tudo, né? Eu preciso ser produtivo e isso é administrar bem meu tempo também, em relação à minha vida pessoal, à minha vida profissional, aos meus projetos, aos meus objetivos. Vamos pôr em prática aí, gente. Quer saber mais dicas? Vamos passar a sua rede social, Adriano. É só pesquisar no Nimble Oficial, lá no Instagram. Tem um monte de dicas, tem um monte de materiais. Pode mandar lá também as dúvidas, que a gente ajuda você a organizar melhor o seu dia. Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço. Gente, quero falar para você aí, ó. Já pensou em consumir uma farinha de alta qualidade, indicada para todas as receitas? Olha só, com a farinha de trigo bonina, isso é possível, porque a bonina, ela agrada aos paladares mais exigentes, garantindo produtos perfeitos. Sabe aquele pão caseiro? Com aquele miolo bem branquinho, ou aquele bolo bem fofinho, delicioso? Então, transforme os momentos especiais em receitas de sucesso, aí para seus amigos, para os seus familiares. Sem contar que a farinha é um produto, né, que traz inúmeras receitas, então é muito versátil. Você pode comprovar a nossa qualidade. Na próxima ida ao supermercado, experimente, Bonina. Você vai se surpreender com o resultado e fazer receitas deliciosas aí, que vai agradar toda a sua família. O intervalo é bem rapidinho. Na volta temos o nosso quadro Vida Sem Filtro. Vamos falar hoje sobre desafios da maternidade na juventude. Tem bebês aqui no estúdio hoje. Daqui a pouco vocês conferem aqui junto comigo, 11 horas e 15 minutos. Voltamos já.